Tão difícil falar de política internacional, eu não me sinto abalizado para isso, mas uma coisa é possível inferir, gente, de como nós vivemos num momento muito perigoso da história global, pela configuração de algumas forças e também de alguns líderes, e de como, por outro lado, nos faltam bons líderes. Primeiro, você pega aí um arco de ditaduras de viés esquerdista. Cuba, conhecida, Venezuela, um populista típico, esse Nicolás Maduro, Nicarágua, Daniel Ortega, persegue cristãos, freiras, ao lado disso, governos complacentes com essas ditaduras, é o caso do Brasil, da Colômbia, até há pouco tempo da Argentina, aí você pega um eixo também de viés socialista, mas ainda mais ortodoxo, mais poderoso, com mais dinheiro, poderio militar, portanto mais perigoso, China, Rússia, Coreia do Norte, e China, claro, num momento agora agregando a expansão econômica em áreas importantes e estratégicas pelo mundo, Rússia, aquilo que vocês estão vendo, aquele tom, a guerra contra a Ucrânia, Coreia do Norte, um fechamento inacreditável, desenvolvendo mísseis a todo momento. Muito bem, aí vamos para o Oriente, eu não preciso falar de todos aqueles conflitos em curso, Hamas, com um poder estabelecido, apenas contemplado por parte do mundo, Netanyahu, por sua vez, contestado, interna e externamente, o islamismo mais radical, criando raízes, mundo afora, ampliando adeptos, o Irã, olha o perigo que é, o presidente do país esteve na América Latina no ano passado, visitou justamente Cuba, Venezuela e Nicarágua, então, Rússia, China e Irã, sobre os quais eu já falei, por sinal, é um eixo, aí você pega os Estados Unidos, claramente um presidente fraco, fraco e atrapalhado, é Europa, pensem que é um líder significativo, aglutinador, humanista, relevante da Europa, Trudeau, Macron, o que é isso, não são, a Igreja Católica também, infelizmente, com reduzida capacidade de liderança política, e o capital econômico, meus amigos, amigo de muitas ditaduras, tendente a muitas dessas agendas woke, escorreito a interesses mais imediatistas, por isso que, quando dizem que o que importa na política é a economia, muito cuidado, porque a abordagem precisa ser muito mais ampla. Então, vejam, eu fiz aqui um pequeno apanhado, amador, é verdade, mas relatando fatos, e, portanto, um apanhado consistente do ambiente político lá do senso do mundo, e eu não quero ser pessimista uma sexta-feira, mas, como os fatos mostram, os fatos, não há nada de muito inspirador no entorno do globo. Por isso, meus amigos, que eu costumo sugerir que façamos a nossa parte aqui, mas também corações ao alto, porque não está fácil. E, ao desejar a todos um ótimo final de semana, eu termino do mesmo modo, como sempre, para que não percamos a esperança, dizendo, vamos com fé.